Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Olha, amores, e agora que eu tirei o plastiquinho, eu acabei de descobrir que vem, ó, a bucha e o parafuso pra colocar na parede. Então isso aqui é um ponto muito bom, né? Porque a gente ainda não passa a surtar aquele fit de ter que esperar o outro dia pra comprar, que já veio. Uhuuu! Vamos à próxima. Essa daqui, minha gente, era a água que a gente tava super precisando. Eu nem ligava tanto, né? Só que aí de um tempo pra cá o Love ficou na mente de que o ar-condicionado tava vazando por debaço da porta. E aí ele pegava o tapete todo dia e colocava lá. Aí eu sempre sabendo, né, que existe esse negócio aqui. Aí no dia que eu fui comprar essas coisas, eu vi ele por lá na loja. Eu fui e comprei. E ele ainda tem o controle, né, de não passar nenhum inseto, ruídos, poeira, né? E tem a redação de ar. Então, caiu super bem pra gente aqui. Aqui. Contém uma unidade nesse pacotão. Ele custou R$20,19,90. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Lá tinha várias cores, né? E eu escolhi esse daqui. Lá tinha até um... Nesse modelo, só que escuro. Eu preferi escolher esse aqui mais claro, porque se tiver algum bicho, alguma coisa escondida aqui, dá pra gente ver. E se eu pegasse um escuro, talvez a gente fosse pegar com a mão, é perigoso, né? Então eu peguei nessa cor, essa partezinha aqui, você passa todinha por debaixo da porta, né? E fica lá vedadozinho, não passa mosquito, não passa nada. Então, maravilhoso. E eu não sou nem um pingo agoniada não, né, minha gente? Olha só, eu nem me liguei que a porta aqui também é cinza, então caiu super bem e não bagunçou, né? Aí, como foi que ficou? Super fácil, ó. Só colocar aqui dentro, ó, da porta, tá vendo? E empurrar. E deu tudo certo, tudo ok. Aí agora, na hora de dormir, já temos a proteção pra não desperdiçar o ar. Próxima comprinha foi esse queridinho aqui, ó, pra parte do box, né? Pra parte do banho, aquela parte bem escorregadinha, tem que ter uma coisinha desse, né? E aí, minha gente, porque esse aqui é um tapete pro box. Eu tenho até um rosinha lá, só que já tá feio, desbotado. E o que eu tenho, ele é muito, muito chato, porque ele é um desenho de uns pés. E ele tem uns espetinhos assim pra cima, então engancha muito cabelo, mano, muito cabelo. Então eu peguei esse daqui, ó, que é reto, ó. Então vai dar super certo. Então daí eu peguei nesse tom azul, porque era o único que tinha. Tinha um rosinha lá, só que não ia rolar, porque ele era um modelo redondinho. Então eu ia enganchar muita coisa. Ele era redondo e alto, não era redondo assim, ó, e reto. Esse daqui é reto, tá vendo? Não tem nenhuma altura. E ele era redondinho assim, então eu fiquei com medo de pegar. Aqui custou R$29,90. E aí, vocês estão gostando das comprinhas pra lá? Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas assim que eu sou mais apaixonada. Que é pra mudança da decoração lá da sala. Então, bora lá. Tchá, 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 tchá. Bom, minha gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei uma curtinha. Aí eu ganhei lá também uma folhinha, né? 2021, tá aí batendo na porta. E eu ganhei essa folhinha aqui. Bom, minha gente, bom, amores, essa cortina, ela custou R$189,90. Foi a mais em conta, assim, que eu vi lá na loja. E a mais diferente também, pelo menos pro tamanho que eu precisava. Lá tinha um modelo da minha vermelha, que é aquela com blackout por trás. E na frente ela é bem fininha. Eu não sei te falar qual é o tecido. Já essa daqui era uma cor que eu queria, né? E eu gostei dessas flores que vem nela. Aqui no plástico não vai dar pra vocês verem. Então eu vou abrir. Pra mostrar melhor pra vocês. E aí eu vou pegar uma aqui. Olhem só. Que linda. Ela é muito linda. A cor dela é maravilhosa. E eu estou quei louca pra eu estar utilizando logo, né, meu povo? Ela é uma cortina de linho, tá? Essa cortina aqui, ela tem a medida de R$2,70 por 3, tá bom? Aqui, ó, a medida dela. Eu gostei da cor muito. O tecido também gostei bastante. Agora eu só fui descobrir que ela não tinha blackout aqui depois que eu cheguei. Olhem só. Ela é assim, gente. Mas ela é um linho grosso. Ela não é aquele linho fino. Então eu só vou ter a noção mais ou menos de como ela vai ficar. Se ela vai passar transparência. Assim que eu colocar, né? Que a gente estiver utilizando ela. Mas aqui já mostra que ela é bem grossa. Aqui eu estou de frente pras lâmpadas, né? Então assim, dá pra ver bem pouquinho. Aqui, ó, ela vem assim. Ai, meu coração! Estou doida já pra utilizar, meu povo! Minha gente, eu achei essa cortina um super achado. Tá muito linda, muito linda mesmo. E eu achei o preço muito bom. E eu espero que ela fique perfeita lá na parede. Que encaixe tudo certinho. E que ela, tipo assim, na claridade, né? Não deixe a desejar. Então, aguardem que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E aí, o que vocês acharam do preço? O que acharam do modelo da cortina? Gostaram? Agora eu vou mostrar pra vocês... Ai! A última comprinha. Que é assim, o meu xadózinho junto com essa cortina. Que vai fazer um conjunto maravilhoso pra minha sala. Vai ser uma transformação divina. Eu chego e estou ofegante, minha gente. Porque quando se fala em decoração, de ambiente, mudar as coisas. Deixar a casa com um ar mais agradável. Eu amo, eu amo mudança. Eu amo deixar as coisas diferentes. Organizada e do jeito em um simples. Mas que é muito bom. Porque vocês vão ver o toque que vai dar. Uma cortina. E um tratante. Vou mostrar pra vocês. Olhem só. Esse maravilhoso. Eu nem amo, né, minha gente? Eu nem amo. Meu Deus, eu não compro mais nada. Eu nem roubo. Eu não compro mais maquiagem. Eu só compro um pão de casa. Alô, cara. Olhem só. Que divo esse tapete. Bom, pra quem me acompanha aqui direto nos vídeos de faxina e tal. Sabe que eu tenho dois tapetes vermelhos. E lá tinha um tapete vermelho divino. Nesse mesmo modelo desse daqui. Tinha um marrom meio cinza também. Que tava mega lindo. E eu até gostei dele. Eu disse, eu vou lá pegar aquele tapete e tal. Menina. Quando eu cheguei lá. Que eu vi esse daqui, ó. Eu falei, não. Vai ser esse daqui. Gente, tá muito lindo. Ó pra aqui. Que taberninho receito. Gente. Muito lindo, manas. E assim. Lá tinha... Esse daqui é o pequeno. Lá tinha o médio. E tinha o grande. Menina do céu. Eu peguei o pequeno. É claro, né? Que a gente só bota a mão de alcança. Mas os outros estavam maravilhosos. Tipo, esse daqui tava de chover. É... 340. Foi um preço bom pelo material. E ele é aquele tipo de tapete que ele não pega pó. Então assim, maravilhoso. Esse tapete também você tem que ter um cuidado pra manter ele assim, ó. Com essas... Com essas cerdas macias. Né? E eu estou apaixonada e louca pra estar utilizando. Apesar dele ser um tapete pequeno, ele tem um tamanho bom. Eu vou abrir aqui, né? Pra vocês verem depois. Mas... Diz aí, mano. Se não é lindo. Olha pra isso. Imagina esse tapete na cor vermelha e na cor verde. Gente, tava perfeito. Sabe aquele verde, tipo... É aquele verde água? Bem isso. Muito divo. Muito divo. Mas eu queria um tonzinho mais claro, né? Pra super combinar. Uma cortina. Olha só. Minha gente. Essa sala vai ficar babado. Vai ficar muito linda. Então é isso, ó. Se você quiser mudar. Se você quiser dica, me procura. Tá lá. Esse decorador de ambientes. Que eu te ajudo, viu? Minha gente. Eu gosto dessas coisas, né? Desse mundo de decorar. Eu tô me apaixonando, ó. Tá vendo? Então eu vou abrir o tapete aqui pra vocês verem, tá bom? E olhem só. Aqui de longe o tanto que fica. Cai super bem essa combinação, hein? Dessa cortina com esse tapete. Menina, eu arrasei muito, hein? Aguardem. Como é que vai ficar tudo? Olha só. Que coisa, minha gente. Esse tapete. Eu estou muito apaixonada. Olha por isso. Tá? Essa seda dele. É bem macia. Bem macia mesmo. Olha ele ali no espelho. Que amor. Olhem só. E esse é o tamanho dele, ó. Aqui vocês podem ter uma noção, né? Porque o piso é branco. Então assim vai dar super certo na minha sala. Né? E eu amei. Bom, meus amores. E olha meu nível de maturidade zero, né, meu povo? Olha só onde é que eu tô aqui. Bem de buenas. Aproveitando meu tapetinho, né, minha gente? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Bom, amores. E é claro que eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês os mimos que eu ganhei hoje de uma seguidora inscrita e cliente aqui. Então, ó. Eu ganhei essas forcerinhas dela. Olha só. Que lindas. E ganhei esse iluminador, minha gente, da Mary Kay. Que hoje a gente tô o quê? Usando. Que eu sou dessas. Olha só que lindo esse tom. Que é o que eu tô utilizando. Aqui. E aqui. Anei, anei, amei. Meus mimos. Tami. Tu arrasa maravilhosa. Super beijo. Deus abençoe. Tá bom? Obrigadão. Foi isso, amores. E essas foram as comprinhas. Se gostou, já deixa o like. Já compartilha com as amigas. Se inscreve aqui no canal. E eu te aguardo pra você conferir o vídeo de decoração. Tá bom? Então é isso. Beijo, beijo. Fica com Deus. E até os próximos. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E E aí E aí